Boa tarde, estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o primeiro-ministro acaba de assinar o Tratado de Adesão de Portugal à CEE. Mais de 700 pessoas estiveram na cerimónia, que terminou com um discurso de Mário Soares. As delegações europeias estão agora no Palácio de Belém com o Presidente da República. Por agora é tudo neste dia histórico para Portugal. Boa tarde, diretamente do Mosteiro dos Jerónimos.